Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a Berger pelo convite. Meu nome é Lucas Rodrigues, eu sou médico veterinário especializado em oncologia e trabalho no Brasil, no estímulo hospital veterinário, na Box for Pets e também na empresa americana PhytoCure, que a gente faz sequenciamento genético de tumor em cães. Hoje, nosso assunto de hoje é bastante importante, nós vamos falar do uso de AINES com terapia adjuvante para os tumores nos cães. Bom, é um tema bastante importante pela relevância do assunto e eu vou iniciar minha apresentação aqui falando da incidência, né? Hoje todo mundo que está na rotina de atendimento clínico com certeza vê muitos cães aí cometidos com câncer e realmente um a cada três cães vai desenvolver câncer, algum tipo de câncer ao longo da vida. Para vocês terem uma ideia, gente, nos Estados Unidos serão seis milhões de câncer diagnosticados em cães todos os anos. A gente não tem números muito precisos aqui no Brasil, mas comparando com os humanos, por exemplo, é quase três vezes maior, 1.6 milhões de pessoas com câncer e 6 milhões de cães cometidos com a doença aí todos os anos. Então realmente é um assunto bastante importante para todo mundo que está na clínica, a gente precisa estabelecer protocolos, ferramentas para a gente poder lidar bem com essa doença e dar bastante qualidade de vida aí para os nossos pacientes. Bom, hoje nós vamos falar sobre o uso de AINES, né? E logo o que vem na cabeça, né? Se eu estou usando um AINES, um inflamatório não esteroidal, vem logicamente uma relação com a inflamação, né? Então a primeira pergunta aí que é comum é qual a relação que a gente tem entre o câncer e o processo inflamatório? E esse conceito, gente, é bastante antigo. Lá de 1863 foi com o Rudolf Virchow, que é o pai da patologia moderna aí, que ele foi o primeiro pesquisador e professor a identificar a presença de células, de leucócitos no ambiente tumoral. Então olhando essas lâminas de tumores em pessoas, né? Identificou esses leucócitos. E ele também, gente, fez uma relação com a presença do que ele chamava na época, né? De infiltrado linforreticular com pontos de início de desenvolvimento no neoplásico. Então essa correlação, ela existe já há muito tempo, como eu falei, desde 1863. De lá pra cá, muita pesquisa, muito conhecimento e logicamente o entendimento da relação entre câncer e inflamação está muito mais apurado e a gente vai conversar sobre isso hoje, antes da gente entrar aí nas prescrições e nos casos clínicos em que a gente usa o AINES como adjuvante para o tratamento do câncer. Então vamos lá. Eu dividi a nossa conversa aqui em três grandes áreas. Primeiro a gente vai entender um pouquinho qual é a relação da inflamação e do desenvolvimento tumoral. E depois a gente vai conversar um pouco sobre a presença das células inflamatórias nesse microambiente tumoral. O que isso significa? Qual é a relação e o impacto que tem disso para os nossos pacientes? E depois, por último, a gente vai falar sobre a expressão da enzima COX-2 na célula neoplásica. É isso mesmo. Então a gente vai sair um pouco das células inflamatórias e olhar para dentro da célula neoplásica e a gente vai ver que existe uma alta expressão de COX-2 que é a principal enzima envolvida no processo inflamatório. Então vamos entender essas três etapas aí que vão ser bastante importantes para te dar clareza e segurança na utilização do AINES para o tratamento dos seus pacientes com câncer. Bom, vamos começar então com inflamação e desenvolvimento tumoral. Bom, no processo inflamatório agudo, acho que todo mundo aqui já conhece, né? É uma resposta na verdade que o nosso organismo tem frente a um processo infeccioso ou uma injúria, né? E aí aqueles sinais clássicos da inflamação aguda como dor, edema, rouboa, calor e chegando até uma perda de função daquela região. E o objetivo, logicamente, desse processo inflamatório é levar a uma resolução desse processo e o paciente, né? E aí o organismo volta a uma condição normal. Então quando a gente olha ali para as células envolvidas nesse processo, o que acontece? Quais são os eventos que a gente tem uma inflamação aguda? Primeiro é o aumento da permeabilidade vascular, né? Para permitir que as células que estão ali dentro do leito vascular consiga migrar para o tecido que está acometido, células essas inflamatórias e que vão desenvolver um processo de liberação de citocinas, algumas entreleucinas para levar a resolução, atrair fibroblastos, estimular a fibroblastos a dividir, para a gente ter uma resolução daquele problema, né? Eventualmente trazer mais macrófico para fazer a fagocitose e etc. O problema é que muitas vezes essa condição de injúria e infecção, ela passa a ser prolongada. E aí essa resposta inflamatória do organismo, ela não é curta, fisiológica e termina. Ela vai se manter. E mantendo um processo inflamatório, cronificando esse processo inflamatório, a gente vai ter uma série de danos ao tecido saudável ali. E aí uma série de consequências a gente vai conversar aqui hoje. E o que pode causar, né? Essa inflamação crônica? Muitas vezes uma infecção crônica. Então o organismo está exposto ali, um agente, um agente está no organismo causando esse processo e o nosso organismo está reagindo contra ele. Isso às vezes é uma coisa que dura semanas, dura anos muitas vezes, né? A gente pode ter também alguma alteração do meu sistema imunológico. Então às vezes o meu sistema imunológico reage demais, né? A gente vê bastante casos aí de inflamação intestinal que às vezes um alimento, uma substância estimula um gatilho porque o organismo começa a reagir de uma forma exagerada àquele estímulo, né? Excesso de peso, né? A gente tem algumas condições em que o excesso de peso vai diminuir a vascularização do tecido, baixar tensão de O2 e aí causar um processo inflamatório. Temos também a liberação de algumas citocinas pelo próprio odipócito, né? Que vai causar um processo inflamatório ali, logicamente, com excesso de peso, isso de uma forma crônica, né? A doença autoimune, né? Eu falei um pouco dela na resposta imunológica alterada, que é justamente o organismo reagindo demais àquele processo, mas outras doenças, como doença cardiovascular, diabetes, o próprio câncer, né? E estilo de vida, né? Aquele paciente que tem uma dieta inadequada, utilizando algumas substâncias que acabam inflamando, irritando esse organismo, estressa, restrição de sono no caso das pessoas. Então uma série de processos aí que são acarretados no estilo de vida podem ser responsáveis por uma inflamação crônica nesse organismo. E aí a gente tem uma série de problemas, né? Com esse processo inflamatório crônico. Então essa exposição, né? As células que estão expostas a essa condição de injura ou infecção, a gente vai ter um processo inicial, né? Muito parecido com um processo inflamatório agudo, que é aumento na permeabilidade vascular para as células migrarem, mas com processo crônico, a gente tem algumas substâncias que são importantes, como o fator de necrose tumoral alfa e a própria interleucina 6. Elas vão ter uma ação principalmente na inflamação crônica e essa ação, na verdade, vai resultar na produção de radicais livres do oxigênio e radicais livres do nitrogênio dentro da célula do tecido adjacente ali. Então, como eu falei, o processo inflamatório crônico, ele não resolve, ele vai começar a levar danos àquele tecido que está adjacente, como o caso dessa produção desses radicais livres nessas células adjacentes ao processo inflamatório. E essa substância, gente, elas conseguem alterar o DNA da célula. Isso é bastante preocupante, né? Porque uma vez que a gente tem alteração do DNA, eu posso ter modificação em genes que controlam a proliferação celular. Eu posso ter a modificação de genes que evitam ou que controlam o processo de apoptose, que é o processo de morte celular. A gente pode chamar esses genes e colocá-los em dois grandes grupos, os oncogenes e os genes supressores de câncer. Então, tem vários genes que são responsáveis, como eu falei, pela proliferação e pela morte celular, que podem ser afetados nesse processo por essas substâncias, por esses radicais livres. E se eu tiver uma alteração nesse DNA, a célula vai perder a capacidade de controlar a sua própria divisão. E é uma célula que vai dividir sem controle e o resultado disso vai ser o processo neoplásico, o processo tumoral. A gente está vendo no slide aí a evolução, né? Então, as células vão começar a se modificar, vão começar a se proliferar. Vejam que a gente tem a migração e o infiltrado de células inflamatórias nesse monte de células, também com a formação e estímulo, a penetração de vasos sanguíneos nesse tecido. E aí, logicamente, o tumor já está formado nesse paciente, né? Esse processo inflamatório, resultando no câncer, ele é responsável de um a cinco tumores nas pessoas. A gente não tem na veterinária um número bem definido de quantos tumores são realmente desenvolvidos pelo processo inflamatório, mas em humanos isso é bem estabelecido. E a gente tem alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Então, pacientes com colite ulcerativa, né, que é uma condição inflamatória crônica, tem maior chance de desenvolver o carcinoma de cólon. Pacientes com agapilore, que tem processo inflamatório constante, às vezes o paciente pode ter agapilore e não desenvolver essa inflamação, e outros podem desenvolver. Eles vão ter uma chance maior de desenvolver o carcinoma gástrico. Pacientes com hepatite do tipo B e C, também com uma maior incidência de carcinoma hepato celular. No caso de vírus do HIV, os pacientes são mais suscetíveis a desenvolvimento de linfoma ao longo da vida. E também, logicamente, bastante conhecido da gente, o contato com o cigarro, uma série de substâncias presentes neles, vai aumentar a incidência de câncer ou de carcinoma pulmonar, né. Como eu falei, nos cães e nos gatos a gente não tem um número bem definido, mas esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui no slide é bastante clássico, né. Então, a gente sabe que os gatos que têm o vírus da leucemia e filina, eles vão ter 60 vezes maior chance de desenvolver linfoma ao longo da vida. Além de uma série de outros sinais, sintomas, como o processo diarreico, perda de peso, um processo anêmico crônico, esses pacientes também têm 60 vezes mais chance de desenvolver. Então, mostrando aí que a inflamação, né, e câncer está sim também relacionado aí nos nossos pacientes. Bom, gente, quando a gente fala de câncer, né, como eu comentei anteriormente, o ponto principal aí é a alteração que as células recebem nos chamados oncogênios e genes supressores de câncer. Então, são grupos de genes que, como eu falei, controlam a proliferação e controlam a morte celular. Modificando esses dois grupos, a gente vai ter muito provavelmente aí o desenvolvimento de uma neoplasia. E aí, alguns agentes, como eu acabei de comentar, virais, podem ser responsáveis por isso. A exposição às substâncias do cigarro, agentes químicos, a gente tem alguns relatos na medicina veterinária como um dos tores, né, do câncer, radiação em V, o próprio processo de divisão celular. Quando uma célula saudável mesmo, ela está se dividindo, está havendo, logicamente, a modificação ali, né, ou um processo de divisão realmente do material genético. E nesse processo de divisão do material genético pode haver algum erro. E se esse erro se perpetuar, a gente vai ter aí a fixação de um câncer, a instalação de um câncer, né. E nos cães, a gente tem os fatores genéticos bastante importantes, que a gente precisa discutir um pouquinho, né. O que são esses fatores genéticos? Alguns deles são hereditários. Então, alguns cães vão herdar, né, esse câncer que vai aumentar a suscetibilidade deles desenvolverem algum câncer, porque tem já modificação em oncogênios e genes supressores de tumor, né. A gente tem que lembrar, gente, que os nossos pacientes apresentam baixa variabilidade genética. A gente cuida pacientes de raça e durante muitos anos houve o que a gente chama de cruzamento entre família. E aí você aumentou o número de genes em homozigose, diminuiu a heterozigose, diminuiu a variabilidade genética. E a gente tem aí uma série de doenças genéticas acometendo os nossos pacientes, que vão de câncer, surdez, epilepsia, melopatia degenerativa e uma série de outras doenças. Hoje a gente consegue testar essas doenças e entender um pouco mais sobre os riscos, né, que um animal tem de desenvolver algumas doenças em breve câncer aí quando a gente faz um teste genético, por exemplo. Então a gente consegue identificar esse risco. Mas a gente tem que entender que a nossa população de cães, ela realmente tem uma maior ou uma menor variabilidade aumentando o risco e é por isso que explica o primeiro slide que comentei com vocês, né. Os cães têm realmente muito mais tumor do que as pessoas e nós, veterinários, temos que estar preparados para atender esses pacientes. Bom, vamos então para um segundo tópico que a gente marcou aqui, que vamos entender um pouquinho, gente, depois de ter falado sobre a inflamação e o desenvolvimento tumoral, vamos entender um pouco qual que é o papel que as células inflamatórias têm nesse ambiente tumoral. Eu mostrei no processo de desenvolvimento do tumor ali inflamatório que as células já ficam ali naquele tecido, né, ou naquele microambiente que a gente fala, do tumor. E quando a gente pensa sempre em células do sistema imunológico, a gente sempre pensa nessas células como um aliado ao organismo. Essas células estão lá para me defender. E realmente essa função é bastante importante e muito eficiente em muitos casos. O nosso sistema imunológico tem uma capacidade de supervisionar o nosso organismo e conseguir destruir células que não estejam em um padrão adequado. Então, o nosso organismo tem essa capacidade. Porém, por uma atuação das células neoplânicas, há uma modificação no padrão dessas células, desses leucócitos, dessas células inflamatórias, que estão infiltradas no tumor. De forma que essas células inflamatórias agora passam a jogar contra o organismo e a favor do tumor. Então, infelizmente, células inflamatórias do microambiente tumoral são mais favoráveis ao câncer do que ao paciente, tá? Mais uma vez, por uma atuação do próprio tumor. O tumor que está fazendo essa modificação, né? E qual que é o papel, né, gente? Quando a gente pergunta qual é o papel desse sistema imunológico aí nesse microambiente tumoral. E aí eu trouxe esse slide para vocês, que eu vou mostrar, a ideia é não aprofundar muito nos dados, mas uma visão geral aí que a gente tem de um lado, né, em verde, os efeitos antitumorais dessas células inflamatórias. A gente só tem três, como vocês estão vendo no slide aí. E do outro lado, a gente tem os efeitos pró-tumoral. Então, quanto que as células inflamatórias estão trabalhando a favor do tumor? E a gente tem aí seis alterações. Então, essas alterações vão desde imunossupressão, vão desde estimulo à proliferação celular, um estímulo para a transformação dessa célula tumoral, dando a ela a capacidade de penetrar em vaso sanguíneo e migrar para outro canto, que a gente chama de metástase, e uma série de outras alterações. Então, infelizmente, essas células do sistema inflamatório, do sistema imunológico, que estão infiltradas no câncer, trabalham muito mais a favor do câncer do que a favor do paciente. Na oncologia, principalmente na medicina e na veterinária também, isso está acontecendo agora, muitos tratamentos que a gente chama de imunoterapia, né? Então, a gente vai treinar ou modificar o nosso sistema imunológico para ele começar a trabalhar contra o câncer. Então, essa é uma estratégia bastante atual, bastante presente no tratamento de câncer nas pessoas, e que está, felizmente, ganhando bastante espaço aí no tratamento também dos nossos pacientes. Então, essa modificação, mas eu preciso modificar esse sistema imunológico para ele começar agora a reconhecer aquela célula neoplásica como uma célula estranha, e efetivamente matar essas células, tá bom? Passado dessas duas etapas, vamos agora entender um pouquinho sobre a expressão da COX-2 na célula neoplásica, né? Por que que a gente tem uma expressão nessa célula de uma enzima que participa do processo inflamatório, né? Na verdade, gente, por que que a célula tumoral expressa COX-2? Isso tem algumas teorias, mas nada muito clássico. Provavelmente uma modificação dos genes que vão fazer com que a COX-2 seja mais expressa nessa célula. Mas agora vamos entender um pouco da consequência que isso traz, né? A gente tem na célula tumoral, e como em qualquer outra célula, né? A geração endógena do que a gente chama de ácido aracidônico, né? Então, o ácido aracidônico pode ser exógeno, mas também é um ácido gráfico, né? É essencial, mas ele pode ser produzido dentro da própria célula. E essa produção, ela vai acontecer por atuação, né? Uma catalisação que a gente fala da fosfolipase A2, que vai atuar ali na membrana lipídica, e aí vai levar à geração desse ácido aracidônico endógeno. Então, a gente tem na célula neoplásica, na membrana dela, pela atuação de citocinas e fatores pró-inflamatórios. Mais uma vez aí, gente, a inflamação provocando já a modificação da célula. Então, esses fatores, como eu falei, pró-inflamatórios, atuando nos receptores de membrana, como TNFR ou TLR4, e aí vão levar à estimulação, à atuação da fosfolipase A2 e liberação aí do ácido aracidônico. E o que acontece depois disso, gente? A célula que já tem a expressão de COX-2, a COX-2 vai converter o ácido aracidônico agora, o que a gente chama de prostraglandínase. Tem algumas prostraglandinas que são bastante importantes para a célula tumoral, como a PGE2, PGD e PGEF, tá? São as siglas aí das prostraglandinas, que vão ter funções a favor do câncer, como imunossupressão, angiogênese, ou seja, a formação de vaso sanguíneo, e também vai levar à resistência da célula tumoral à apoptose. Então, a célula tumoral, ela fica extremamente resistente, ela prolifera mais e ela não vai morrer mais com tanta facilidade, ou por mecanismos que existem internos da célula, qualquer célula. Então, ela fica resistente à apoptose. Então, as células tumorais têm essa expressão aumentada de COX-2, e aí, por esse processo inflamatório que a gente tem no microambiente tumoral, exposição da célula tumoral a esses fatores, a gente vai estar formando constantemente as prostraglandinas, e como eu falei, resultando nessas ações como imunossupressão, angiogênese, e aí resistência à morte celular, corroborando aí com o comportamento mais agressivo do câncer. E eu trouxe esse slide, gente, que ele está bem feio, mas eu trouxe de propósito, na verdade, para vocês, porque aqui ele traz um retrato, né, de uma tabela que mostra vários estudos que foram feitos e que avaliaram a expressão da enzima COX-2 em tumores encaninos. Então, olha a quantidade de trabalho, olha a quantidade de material que foi publicado nesse assunto, mostrando que em diversos tumores, tumor mamário, a gente vai detalhá-los daqui a pouco, a gente tem hoje na literatura, dando força para a gente utilizar, né, e vocês vão entender daqui a pouco, os AINs aí no tratamento dos cães. E os gatos também, uma lista menor, mas uma lista mostrando que em vários tumores, a COX-2 está realmente altamente expressa. E, gente, aqui eu resumi um pouquinho para vocês e a gente vai detalhar daqui para frente, né. Nos cães, alguns tumores são clássicos aí com o aumento da expressão de COX-2, né. Eu vou dizer o carcinoma mamário, a gente vai falar bastante sobre ele, carcinoma de células escamosas, quer seja o cutâneo, o oral ou nasal, carcinoma hepato celular, o carcinoma urotelial, né, o chamado carcinoma de mexiga ou carcinoma de células de transição, TCC, a mesma coisa para a mesma doença, carcinoma renal, carcinoma intestinal, o hemâniosarcoma cutâneo, melanoma oral, meningiomas e osteosarcoma. Então, nos cães, gente, essa é a lista dos principais tumores que tem alta expressão de COX-2. A lista é um pouco maior, na verdade, mas esse eu diria que a gente tem muito trabalho sólido confirmando essa alta expressão do COX-2 e muitos deles, como a gente vai ver por aqui, a gente tem um benefício claro quando a gente usa o inibidor da COX-2 para controlar a eutumor. Nos gatos, um pouco menos de trabalho, publicado, mas a gente pode mencionar aqui o carcinoma mamário, carcinoma urotelial de mexiga e carcinoma de células escamosas. A gente vai ver alguns casos também. Certo? Então, vamos em frente aqui. Agora, esse slide eu acho que é super legal. A gente dá uma olhada nesse gráfico aqui. Existe uma correlação com a expressão da enzima COX-2 com maior agressividade do tumor. Então, tudo que eu falei do comportamento que a célula tumoral adquire quando tem uma expressão de COX-2 e aí a formação daquele monte de prostaglandina que eu comentei vai ser mais evidente em tumores que são mais agressivos. Nesse caso aqui do slide, a gente está falando de tumor mamário. E a gente tem uma sequência crescente aí, sendo que a primeira barrinha, que tem um nível bastante baixo aí de expressão de COX-2 é o tecido mamário normal, que é uma expressão muito pequena. Depois, em verde, o processo que não é neoplásico, é uma displasia. Então, tem uma expressão um pouquinho maior de COX-2. Essa expressão aumenta mais um pouquinho quando eu estou falando, ou estou frente a um tumor mamário benigno. E aí veja em azul claro como essa concentração, a expressão de COX-2 aumenta bastante. E eu estou falando de tumor mamário maligno, já tem uma expressão muito maior. E por último, nessa última coluna que a gente tem nesse gráfico, a gente tem um grande aumento da expressão de COX-2 em tumor mamário inflamatório, que é uma condição, como o nome próprio diz, bastante inflamada, mas um tumor extremamente agressivo. Eu trouxe uma foto aqui, a gente vai ver mais aí para frente, uma paciente que fez a mastectomia, fez uma mastectomia, inclusive bilateral, e ela chegou para mim já com essa condição, que a gente chama de carcinoma inflamatório mamário, que é uma condição pela qual a célula tumoral, ela faz a incidiva para a derme. É uma alteração clínica, a célula é a mesma do tecido mamário, mas agora ela tem uma apresentação cutânea e vai se disseminando aí pela pele do paciente e causa bastante dor, inflamação, a gente vê sinais da inflamação bastante evidentes nesse paciente que a gente está vendo. Então, são tumores extremamente agressivos, inflamados e que tem uma maior expressão de COX-2 na sua célula tumoral. Tá? Bom, gente, a gente já viu então que, sim, tem vários tipos de tumor que tem alta expressão de COX-2, né? E temos a ferramenta aí dos inflamatórios, né? Estorodais, que são capazes de inibir esse COX-2. Temos aí também a presença de uma série de células inflamatórias no micro-ambiente tumoral que estão trabalhando a favor do câncer e que eu não quero elas muito lá. Então, eu posso utilizar o INES para tratar os tumores? A resposta é sim, principalmente naqueles tumores em que eu tenho uma alta expressão de COX-2, mas a grande pergunta que fica, bom, qual inibidor, qual INES eu vou usar nesses pacientes, tá? E eu preparei esse slide para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, né? O ácido aracidônico, ele é transformado em próstata glandina não só pela COX-2 que eu comentei bastante aqui na nossa conversa, mas também pela enzima COX-1. E os INES são substâncias que vão conseguir atuar tanto em COX-1 e COX-2. Só que o COX-1 é uma enzima que vai estar presente em uma maior diversidade das células e tem funções fisiológicas importantes. Então, a partir do momento que eu uso o INES que consegue inibir COX-1 e COX-2, se a gente tiver uma COX-1 inibida por muito tempo, eu posso ter aí o impacto e alguns efeitos adversos como irritação de estômago ou então gastrite, eu posso ter interferência com a agregação plaquetária, eu posso ter interferência com a função renal ou uma lesão renal. Então, a minha ideia é ir pensando que no paciente que no paciente oncológico eu vou precisar inibir a COX-2 por longo tempo, a gente sabe que os pacientes têm inflamação crônica, o tratamento não é de curso curto, geralmente são tratamentos de longo prazo, eu preciso inibir essa COX-2 por longo prazo. Então, eu vou sempre escolher ou preferencialmente escolher, não sempre, mas preferencialmente escolher algum inibidor específico da COX-2 e poupar COX-1 pra conseguir diminuir um pouco de efeito adverso. E aí, eu vou conseguir inibir a via que a gente tem mais focada na dor, reparação tessidual e logicamente a COX-2 que pra gente é o nosso principal alvo por ser ela que está dentro da célula tumoral. Então, preferencialmente eu vou escolher inibidor de COX-2 apesar de que qualquer INES vai fazer a sua função porque vai ser eficiente na inibição de COX-2. E eu trouxe aqui uma tabela de alguns deles. A gente tem uma lista logicamente muito maior do que isso, mas a gente pode usar o craprofeno, o meloxicam, o mavococcibe, o firococcibe, o derococcibe e o piroxicam. O piroxicam, a gente está aqui, a gente vai entender um pouquinho dele, ele tem uma inibição bastante específica de COX-1 também, mas a gente vai entender daqui a pouco porque ele está aqui. Eu gosto muito na minha rotina de usar para os cães o firococcibe, eu gosto de usar bastante o meloxicam para os gatos, mas com certeza a gente tem alguns recursos aí. Vamos falar do piroxicam. O piroxicam está na lista ali e quando a gente vai olhar a literatura, existem uma série de estudos publicados, estudos clínicos que usam o piroxicam no tratamento especificamente do câncer, tanto em câncer, quanto em gatos. bom, o piroxicam tem bastante estudo nele porque ele foi o primeiro que se mostrou ter um efeito no controle e no tratamento de pacientes com câncer. Então, no primeiro trabalho de 92, um estudo de fase 1. No estudo de fase 1, o objetivo é só estabelecer a dose de segurança para você depois fazer o estudo de fase 2. Então, estudo que você coloca ou avalia pacientes com vários tipos de tumor. Então, nesse estudo com 62 cães, eles observaram que 30% dos carcinomas de células de transição tiveram uma remissão parcial com o uso isolado do piroxicam. Viram também que 60% dos carcinomas de células escamosas tiveram uma resposta com o uso do piroxicam e 30% das neoplasias mamárias. Então, nesse trabalho de 92, foi a primeira evidência desse benefício do inubidor nesse caso de cox2 com também um pouco de ação no cox1 para tumores no tratamento de tumores caninos. E depois, o mesmo grupo continuou o seu trabalho no que a gente chama de estudo de fase 2 e aí focou só nos pacientes com carcinoma urotelial ou carcinoma de células de transição. Eles fizeram um estudo com 34 cães com a neoplasia e eles viram que tiveram duas remissões completas, quatro remissões parciais, 18 pacientes tiveram a doença estável e 10 tiveram a doença progressiva. Eles viram que somente utilizando o peroxicam a média de sobrevida desses pacientes era de 181 dias. Então, mostrou aí o benefício e usando só o peroxicam como terapia adjuvante nesses pacientes. Então, o resultado bastante interessante. e vamos pensar um pouquinho o que é exatamente com esse efeito inibitório da COX-2 que está resultando na célula tumoral para que eu consiga fazer com que esse paciente tenha a doença estabilizada, que o tumor reduza e que a gente tenha uma sobrevida maior. Quando eu vou fazer ter uma inibição da COX-2 e também por consequência das próstata glandinas, eu vou ter uma diminuição da atuação do BSL-2. Então, a célula volta a ter uma resistência à morte celular. Ela volta a conseguir morrer com mecanismos estimulatórios. Eu vou ter também uma redução do VGF e consequentemente diminuição de formação de vaso sanguíneo que é importante para nutrir a célula tumoral até mesmo para a disseminação dessa célula tumoral. Eu vou ter também diminuição das methaloproteinases que são enzimas que vão facilitar com que a célula neoplásica se desprenda daquele tecido onde ela está e consiga atingir a corrente sanguínea e migrar para outro ponto contribuindo assim pelo processo de metástase. E eu também vou diminuir a capacidade dessa célula tumoral e escapar da ação do sistema imunológico. Eu vou ter uma supressão dos macróficos e natural killer e que aí vou, como falei, evitar a evasão imune. Resultando no processo de redução de metástase daquele tumor especificamente. Bom, gente, entendemos então a relação da inflamação e do câncer. Comentamos um pouco sobre o uso do INES, qual o INES que eu vou usar. Como falei, sendo mais específico com o COX-2, talvez seja mais interessante. Falamos um pouco do peroxicânio, uma visão geral dessa resposta que o paciente apresenta. Agora, vamos falar um pouquinho dos casos oncológicos e eu separei alguns deles aqui para vocês para a gente poder ver diversas situações e diversos tipos tumorais, qual que é o benefício. Eu mesclei algumas imagens e também alguns resultados de estudo clínico para a gente entender realmente a eficácia ou benefício que a gente tem dessa modalidade para tratar os nossos pacientes. E vamos começar então pelo carcinoma urotelial. Eu comecei a falar dele no estudo anterior do peroxicânio. Bom, gente, o carcinoma urotelial é o carcinoma de bexiga. Então, a célula envolvida nesse processo é a célula da mucosa da bexiga. E ela tem, eu diria, duas características bastante importantes. A primeira delas que é uma célula que tem uma grande esfoliação. Com isso, a gente tem um ponto positivo e um outro negativo. O fato dela esfoliar com bastante facilidade me ajuda no diagnóstico. Então, até falando um pouquinho sobre o diagnóstico dessa doença, a gente sempre costuma fazer por uma das formas e talvez menos invasiva. É quando a gente faz a sondagem desse paciente. A gente pode até ver aí na imagem que a gente tem desse cão fazendo ultrassom. Então, a gente faz a sondagem desse cão. Não precisa estar acompanhado com ultrassom, não. Nesse caso, é só um exemplo. E a gente faz a lavagem com solução fisiológica sob pressão para a gente fazer um tubulionamento ali dentro da bexiga e aí recolhe essa solução fisiológica que vai carregar essas células neoplásticas que, como eu falei, tem uma alta capacidade esfoliativa. E esse é um trifugo e consigo avaliar isso no microscópio. mas essa capacidade de esfoliação da célula epitelial e no caso do carcinoma urotelial ela também permite ou favorece ou aumenta a chance do que a gente chama de implantação. Então, às vezes o tumor se desenvolve em uma região da bexiga mas essas células neoplásticas conseguem se implantar em outras regiões de bexiga. Então, é muito comum eu ter o cometimento de toda a bexiga de uma região bastante grande. E é por isso que o tratamento cirúrgico nem sempre é recomendado. Alguns pacientes que têm a doença bem localizada podem sim passar por uma ressecção cirúrgica e ter aquela região da bexiga removida junto com o tumor. Mas na maior parte das vezes a gente já vai ter um comprometimento de uma região muito maior da bexiga em que a cirurgia já deixa de ser uma opção de tratamento para esse paciente justamente por conta dessa capacidade esfoliativa que eu acabei de comentar. Uma questão importante gente para vocês não esquecerem. A gente costuma fazer muita função aspirativa para diagnóstico que seja de pele subcutâneo e também de órgãos abdominais. Por essa capacidade esfoliativa a gente não pode fazer nenhuma cistossintese ou coleta de material dessa bexiga. Se a célula consegue como eu falei ela consegue disseminar quando eu puxo a minha seringa após uma cistossintese ou uma tentativa de coleta de material eu posso ter a disseminação desse tumor para a cavidade abdominal em uma situação bem mais complicada. Então a coleta de urina a lavagem traumática é sempre feita por sonda quer seja no macho quer seja na fêmea. Certo? Bom então é um tumor realmente de certa forma frequente nos cães com envolvimento geralmente de toda a bexiga ou de uma região grande da bexiga e que o tratamento na maior parte das vezes constitui um tratamento sistêmico. A gente usa e tem existem várias publicações mostrando o benefício de uma série de agentes quimioterápicos como por exemplo o amitoxantrone a vimblastina a carboplatina são opções que a gente tem de quimioterapia mas a gente tem nesse trabalho que eu mostrei há pouco para vocês o efeito do piroxicã e uma série de outros inibidores de cox 2 como trazendo benefício. Na maior parte dos tratamentos que a gente faz com quimioterapia a gente vai combinar o inibidor de cox 2. Então o inibidor de cox 2 ele é uma uma ferramenta bastante importante no tratamento desses pacientes tá? Quer seja quando esse paciente está sendo tratado com uma quimioterapia e essa muitas vezes é a recomendação quer seja para o paciente que fez uma cirurgia remover o tumor e eu quero tentar evitar que esse tumor recidive enfim em vários momentos da doença da jornada desse paciente esse inibidor de cox 2 vai trazer bastante benefício porque é uma célula que tem altíssima expressão de cox 2 tá? Eu trouxe aqui um trabalho para a gente ver qual o efeito antitumoral agora especificamente do filo coxib nesse caso nesse trabalho específico com tratamento único na verdade a gente mostra nesse trabalho que o filo coxib sozinho consegue ajudar alguns pacientes tá? Recomendação se puder usar mais arma para tratar aquele paciente sempre com a quimioterapia seria interessante mas ele sozinho já traz um benefício né? Então para aquele tutor muitas vezes que não vai optar por um tratamento quimioterápico é uma opção bastante interessante gente nessa tela aqui que a gente está vendo o resultado desse estudo clínico então nesse caso foram 15 pacientes tratados com cisplatina cisplatina é um quimioterápico que a gente usa muito pouco hoje em dia nos cães gato nem se pode usar mas nos cães porque é um quimioterápico muito nefrotóxico a gente usa muito a carboplatina que é um primo da cisplatina que eu diria um pouco mais moderno que a gente não tem o efeito nefrotóxico em um ano se usa ainda bastante cisplatina mas na veterinária a gente usa pouco porque aí a gente não precisa fazer horas e horas de fluidoterapia para tentar poupar um pouco o rim nesses pacientes mas nesse trabalho foi o quimioterápico utilizado então 15% dos pacientes desculpa 15 animais foram tratados com cisplatina a cada 3 semanas e 13% deles apresentou remissão um número relativamente baixo depois de um outro grupo gente com 15 cães eles foram tratados com fircoxib na dose de 5mg por quilo uma vez por dia e 53% apresentou uma taxa de remissão o que é isso? eles responderam de uma certa forma ao tratamento 20% deles a doença ficou estável e 33% desculpa 20% a doença teve uma redução parcial e 33% a doença ficou estável gente num tumor que o paciente está clinicamente bem se eu consigo uma condição de estabilidade do tumor a gente considera um ganho lembre que o tumor está sempre em proliferação a partir do momento que eu consigo controlar essa proliferação estabilizar um tumor como eu falei isso é um benefício clínico logicamente para um paciente que tem a doença muito avançada ou que seja com uma baixa qualidade de vida por conta do avanço dessa doença talvez estabilizar a doença não seja um benefício tão grande mas para muitos cães em estágios iniciais da doença ou até mesmo moderados se beneficiam de um tratamento em que promove uma doença ou resolução ou estabilidade dessa doença não crescimento desse tumor e aí por último 14 pacientes que foram tratados com a combinação da cisplatina e do filococcibe e 57% deles apresentou uma taxa de remissão nenhum desses pacientes teve uma resposta completa ou seja o tumor não desapareceu em nenhum desses cães mas eu diria que os pacientes tratados com o filococcibe ou a combinação do filococcibe com a cisplatina tiveram melhores resultados quando a gente vai avaliar a sobrevida desses cães os cães tratados com a cisplatina chegaram a 338 dias de sobrevida com o filococcibe um pouco menor 152 dias e o que fez a combinação 179 dias apesar desses números serem diferentes estatisticamente não houve diferença então a gente pode dizer que o resultado desse trabalho que os três tratamentos foram de certa forma eficazes mas sem diferença de qual deles é o melhor para o tratamento desses pacientes certo? vamos mudar então de tumor falar um pouco do carcinoma de células escamosas a gente está vendo aqui alguns cães com essas lesões na pele primeiro ponto ao se observar que o carcinoma de células escamosas ele pode ser desenvolvido na pele que é o exemplo da imagem mas também na cavidade oral cavidade nasal também na pele uma característica bastante importante é uma lesão bastante ulcerativa quando a gente fala de tumor a gente pensa sempre em uma massa crescendo nesse caso não a gente tem um tumor destruindo invadindo localmente aquele tecido então a gente vê lesões bastante eritematosas com exudato todas ulceradas e vejam que os cães da imagem são todos cães de pele branca por quê? em regiões que tem uma menor cobertura de pelo então mostra aí que o sol tem um papel bastante importante para o desenvolvimento desses tumores porque os cães de pele branca e nas regiões sem a proteção dos pelos são as áreas que a gente vai ter maior incidência para esses tumores se desenvolverem então pitbull boxer e algumas outras raças a gente acaba vendo tendo uma incidência maior esse também é um tipo de tumor bastante frequente nos gatos e os gatos geralmente tem esses tumores sendo desenvolvidos na região de cabeça às vezes ponta de orelha que a gente tem uma menor cobertura pilosa na região de plano nasal a região próximo dos olhos como a gente consegue ver nas imagens e muitas vezes essa lesão ela começa a ter um processo ulcerativo bastante importante com exposição de tecidos ósseos e tecidos adjacentes infelizmente uma doença que tem um avanço local profundo bastante importante doença é essa que também pode fazer metástase não é uma frequência tão alta mas sim muitos pacientes principalmente com formas mais agressivas de longo prazo podem desenvolver metástases ao curso da doença como eu comentei esse carcinoma também pode aparecer na cavidade oral na cavidade oral ele deixa de ser tanto vamos dizer assim ulcerativo e destrutivo do tecido ele forma massas um pouco mais estruturadas isso também acontece quando o carcinoma se desenvolve na região nasal mas vejam que é um tecido bastante tematoso com exudato bastante inflamado e que sim tem uma penetração em tecidos mais profundos muitas vezes com envolvimento ósseo quando ele se desenvolve na maxila ou na mandíbula de algum paciente bom gente eu trouxe esse trabalho para exemplificar para mostrar qual o resultado quando a gente usa um inibidor de cox-2 e nesse caso a gente está usando nesse trabalho foi utilizado o piroxicã e foram 17 cães que foram tratados nesse estudo e eles tinham esse carcinoma de células escamosas na sua cavidade oral pacientes que não foram submetidos à cirurgia de uma forma geral gente o tratamento por carcinoma de células escamosas independente da onde ele seja é cirúrgico remoção do tumor com tecido ao redor mas nem sempre a gente consegue isso certo então na pele muitas vezes a gente tem uma região muito extensa sendo acometida pela doença na cavidade oral vai envolver cirurgias como maxilectomia ou mandiblectomia na cavidade nasal dificilmente a gente vai conseguir remover o tumor com margem então uma série de tratamentos complementares para tratar o local são utilizados a gente pode citar aqui a eletroquimioterapia a gente pode citar a radioterapia que também é frequentemente utilizada para conseguir um efeito local tratamento agora sistemicamente a gente também tem o resultado com os AINES então nesse caso o piroxicam então nesse caso desse trabalho 17 cães sem cirurgia tratados com piroxicam na dose de 0,3 mg por quilo uma vez por dia a gente teve um paciente que teve uma resposta uma remissão completa apesar de ser um número pequeno mas bastante animador 2 pacientes tiveram uma remissão parcial e 5 pacientes tiveram doença estável mais uma vez doença estável é benefício então desses 17 cães que a gente tem aqui a gente tem que 8 deles tiveram algum tipo de resposta quando tratados ao piroxicam lembrando que é um tipo de tumor relativamente agressivo esses pacientes que responderam eles tiveram um tempo de estabilidade ou de resposta vamos dizer assim ao tratamento de 180 223 dias e esse tempo de resposta estava relacionado ao tamanho de tumor quanto menor o tumor maior a chance da gente conseguir não só estabilizar mas como manter também essa doença estável por mais tempo então isso é bastante importante quanto antes iniciar o tratamento a gente vai ter melhor resultado mudando de tumor agora vamos falar do carcinoma hepatocelular e o carcinoma hepatocelular é um dos tumores que eu gosto bastante de utilizar o ANZO inibidor específico de cóctus 2 apesar de a gente não ter muito estudo clínico mostrando o benefício dele a gente carece na verdade na veterinária de uma série de estudos clínicos mas a gente tem bastante suporte na literatura da autoexpressão do cóctus 2 nessas células em humanos em camundongos e em cães também o carcinoma hepatocelular gente é o tumor hepático um dos mais frequentes nos cães corresponde a 50% desses tumores eles podem ficar muitas vezes localmente mas muitos deles podem fazer metástase para outras regiões principalmente quando a gente tem a forma nudular e difusa que eu vou comentar com vocês e esse índice de metástase pode chegar até 60% dependendo do tipo do tumor a gente tem algumas apresentações clínicas uma delas é a massiva que é a mais comum mais fácil de tratar e geralmente os lobos hepáticos esquerdo são os mais acometidos o que para o cirurgião é sempre melhor porque o acesso a esse lobo hepático esquerdo é mais fácil não que seja fácil a cirurgia mas é mais do que comparado com o direito bom gente o carcinoma hepato celular ele pode se apresentar de algumas formas tem uma forma que a gente chama de forma massiva que é essa que a gente está vendo na imagem na forma massiva apenas um lobo hepático ele é acometido então é uma massa isolada geralmente atinge grandes volumes mas como eu falei confinado a uma região e esse apresenta baixo índice metastático é a forma que a gente sempre sonha em receber o paciente porque é a forma que a gente tem um resultado muito melhor de uma abordagem cirúrgica que é a principal indicação de tratamento para o carcinoma hepato celular então quando eu tenho uma lesão única e em uma área específica desse lobo hepático é quando eu tenho a melhor oportunidade de fazer uma cirurgia tirar aquele tumor com margem e assim conseguir então o melhor resultado para tratar esse paciente mas como a gente sabe nem tudo é como a gente espera e alguns pacientes podem desenvolver o que a gente chama de forma nodular e nessa forma nodular o paciente tem vários pequenos nódulos e aí disperso por todo o parenquimio hepático então eu não tenho mais um lobo ou outro acometido eu tenho muitas vezes vários lobos ou o fígado todo envolvido e à medida que esses nódulos ou essas lesões nodulares elas vão progredindo eles vão coalescendo e a gente chega a um quadro que a gente chama de carcinoma hepato celular com apresentação difusa então nesses casos a gente vai ter maior índice de metástase a gente tem que ter um pouco de cuidado porque existem alguns processos hiperplásticos que também vão ser difusos então uma suspeita que a gente fala quando a gente faz ultrassom tem uma suspeita se for uma forma difusa ou o paciente fizer uma tomografia ou enfim for descartada a cirurgia eu sempre costumo fazer a confirmação que aquela lesão é realmente um carcinoma antes de começar a tratar esse paciente tá como eu falei no slide anterior o carcinoma de hepato celular quando ele é da forma massiva ou seja localizada em um órgão é quando eu tenho a melhor oportunidade para fazer um tratamento cirúrgico uma resposta muito positiva apesar de ser um tumor maligno se eu tiro o helipo completo não tenho metástases meu resultado ele é muito bom e a gente tem que lembrar que nas pessoas e nos cães isso não é diferente a gente tem baixa eficácia dos protocolos de quimioterapia lembrando que o patócito é uma das principais células ou a principal célula que faz a remoção de uma série de fármacos do nosso corpo então a gente tem uma baixa eficácia com o uso dos agentes antineoplásicos nesse tumor então uma ferramenta a gente costuma hoje uma novidade na veterinária é o uso de pequenas moléculas de terapia alvo que a gente tem usado bastante para esses carcinomas dos hepatocelulares mas de uma forma isolada ou não a gente faz sempre a combinação com os inibidores de cox-2 para conseguir principalmente na forma non-dular ou difusa melhor resultado estabilizar a doença para que a gente consiga promover maior longevidade para esses pacientes certo? então vamos lá vamos mudar para mais um tipo a ideia como eu falei é ver um cenário bastante amplo aqui dos tumores que a gente usa esses anti-inflamatórios os inibidores de cox-2 e aí o carcinoma mamário que a gente vê com bastante frequência o tumor mais frequente da cadela a gente tem aí uma incidência de 30% 30% das cadelas vai desenvolver o carcinoma mamário ao longo da sua vida é uma incidência bastante alta de tumor isso se a cadela não for castrada entre o primeiro antes do primeiro ou antes do segundo o cio a gente sabe que a castração antes do primeiro ou até antes do segundo vão reduzir essa incidência de 30% para menos de 0,6% ou 6% e 8% se for ficar entre o primeiro e o segundo o cio ali então existe a indicação sim de uma castração ali entre o primeiro e o segundo o cio para a gente ter uma incidência menor desse tumor na nossa população de cadelas infelizmente gente mais de 50% desses tumores mamários que as cadelas envolvem são malignos e alguns deles com comportamento bastante agressivo é comum elas desenvolverem mais de um nódulo nas mamas não necessariamente esses nódulos estão relacionados ou representam uma disseminação às vezes são nódulos diferentes que se desenvolveram ali no tecido mamário de uma forma paralela o tratamento é sempre cirúrgico desses pacientes quer seja para tumor benigno quer seja para tumor maligno e a forma de operar segue alguns critérios quem gostar mais do assunto eu recomendo dar uma olhada no consenso mamário de mama que fala bastante desse assunto e de formas cirúrgicas que hoje em dia estão recomendadas onde a gente pode de repente falar só sobre isso mas tem bastante coisa para falar de como abordar cirurgicamente com a maneira mais eficiente esses tumores de mama mas o fato é que alguns desses tumores de mama são bastante agressivos e com alto potencial de metástase e a gente precisa após a cirurgia instituir algum tipo de tratamento complementar como eu falei a cirurgia ela é o foco principal a gente sempre não pode esquecer da remoção dos linfonodos eu gosto de falar isso existem técnicas cirúrgicas que facilitam a gente identificar achar esse linfonodo como a gente consegue ver na imagem esse linfonodo destacado em azul porque faz parte do tratamento cirúrgico e é o tratamento mais importante e aí como eu falei para vocês alguns tumores que tem um comportamento mais agressivo a gente não fica só na cirurgia a gente vai ter que usar alguma terapia adjuvante para tentar reduzir o risco desse paciente desenvolver metástase e que na maioria das vezes ela é uma metástase pulmonar então ali a gente já tem poucos recursos e a gente tem bastante estudo sobre a expressão do COX-2 nesses tumores mamários e aí eu queria chamar a atenção de vocês a esse slide que mostra o que a gente chama de curva de sobrevida não sei se vocês todos estão habituados a ver essa curva mas é uma curva bastante interessante que a gente usa em análise de estudo clínico em que a gente tem no começo ali no Y 100% dos pacientes e no X o tempo então à medida que o tempo vai passando esses pacientes vão vamos dizer assim vão morrendo a gente tem em azul uma curva que a gente chama de intervalo livre de doença que é o tempo vamos dizer assim da cirurgia até o paciente apresentar uma recidiva ou uma metástase e na outra curva do lado direito a gente tem também o que a gente chama de curva de sobrevida então é o tempo do diagnóstico até o tempo que esse paciente veio a óbito por decorrência da doença e aí a gente tem duas linhas uma linha interiça que vocês estão vendo aí nesses dois gráficos e uma linha pontilhada então os pacientes que estão na linha pontilhada eles morrem muito mais cedo o paciente que mantém ele próximo ao 1 é o paciente que está vivendo mais tempo e a gente tem uma separação muito clara dos pacientes lá em cima que estão vivendo mais que tem baixa expressão da COX-2 para os pacientes da linha pontilhada que morrem muito mais rápido porque tem uma alta expressão de COX-2 então uma relação bastante importante aí da agressividade desse tumor com a expressão de COX-2 então mostrando que a COX-2 nesse caso ela não pode não é usada apenas com uma oportunidade terapêutica mas também pode ser usado como um fator prognóstico eu quero saber se esse tumor vai responder melhor ou pior eu posso usar a técnica de imunohistoquímica e ver como está a marcação da COX-2 naquele tecido tumoral e inclusive optar por tratamento inibitório e aí usar também a terapia adjuvante porque é um tumor que vai responder de uma forma geral pior ao tratamento bom gente como que a gente vai entender então como que é o risco de metástase né eu diria que não é fácil existem vários aspectos que vão fazer com que a gente avalie um paciente e entenda se esse paciente tem um risco maior ou menor de metástase em outras palavras se esse paciente só com a cirurgia eu vou conseguir um bom resultado ou se não se além da cirurgia eu preciso de alguma coisa a mais eu tentei simplificar um pouco esse assunto né pra ficar fácil na rotina do dia a dia mas eu confesso que tem bastante algumas nuances aí que são também importantes eu diria que o ponto principal aí pra gente poder avaliar o risco de metástase é avaliar o quanto que a doença avançou no paciente a gente chama isso de TNM né uma sigla pra tumor nó do metástase é uma é um método que nós temos que a gente vai classificar em grupos os pacientes conforme a doença avançou então por exemplo no tumor de mama da cadela os pacientes que estão em estágio 1 tem tumores com menos de 3 centímetros no estágio 2 são tumores que estão entre 3 a 5 centímetros estágio 3 pacientes que tem mais de 5 centímetros né no eixo maior do maior tumor pacientes em estágio 4 são aqueles pacientes que apresentam já metástase em linfonodo e os pacientes 5 que já tem metástase pulmonar então eu coloquei aqui que os pacientes de modo geral que estão em estágio 2 3 e 4 eles têm maior risco de metástase do que o estágio 1 o estágio 2 como eu falei vão se aplicar algumas nuances aí a gente não vai conseguir detalhar aqui hoje mas estágio 2 a gente sempre se preocupa e tem que investigar um pouco melhor tá no estágio 1 que são os tumores um pouco menores aí a gente vai levar em conta alguns outros fatores eu posso levar em conta por exemplo a expressão de um cox 2 o tipo histológico é bastante importante grau de diferenciação aquele grau que vem no relatório no relatório de biópsia que vem falando bem diferenciado moderamente diferenciado ou pouco diferenciado ou grau 1 2 3 essa informação é bastante importante e eu coloquei para vocês aqui alguns tipos histológicos que são preocupantes em estágio 1 então como carcinoma micropapilar carcinoma sólido o carcinossarcoma e o carcinoma pleomórfico esses sempre vão preocupar com o tipo histológico independente se ele está 1, 2, 3 ou 4 ele sempre vai preocupar então nesses que a gente vai ter o maior risco de metástase eu vou sempre usar um tratamento complementar um tratamento adjuvante a quimioterapia é um grande aliado que a gente tem a isso e junto ou de uma forma isolada ali com um inibidor de cox 2 ou com a INES e vão ver alguns resultados que a gente tem do benefício de estudos clínicos que mostram o benefício dessa terapia esse é um trabalho bastante interessante de um grupo de Belo Horizonte aqui do Brasil mesmo que ele fez uma avaliação do tratamento de cadelas com carcinoma mamário avançado então são pacientes que tem mais de 5 centímetros de tumor ou que tem filtração já em fonodo ou mesmo metástase à distância então são pacientes realmente com alto risco aí esses pacientes eles foram tratados então com a cirurgia que como falei é o tratamento de eleição e depois da cirurgia eles foram tratados de uma forma complementar um grupo formado por 7 cães que os tutores não quiseram tratar com terapia complementar eles foram utilizados para poder como grupo controle para poder comparar com os resultados dos cães tratados e aí 8 cadelas foram tratadas com 3 doses do quimioterapico carboplatina que a gente aplica a cada 3 semanas aí nesses pacientes a gente teve 5 cadelas que foram tratadas também com 3 doses da carboplatina e depois disso eles fizeram durante 6 meses o uso do piroxicã e a gente tem 9 cadelas que foram tratadas com carboplatina mais uma vez 3 ciclos e depois fizeram 6 meses de uso do filococcibe tá a sobrevida das cadelas do grupo controle foi de 63 dias bem baixa pouco mais de 2 meses aí no grupo da carboplatina não se atingiu até o momento da publicação nesse trabalho às vezes você precisa de mais tempo para você colocar mas eles publicaram antes disso no grupo da carboplatina mais piroxicã a sobrevida foi de 390 dias e 570 dias para os pacientes tratados com carboplatina e filococcibe uma sobrevida bastante importante aí tá nesse estudo não houve na verdade uma uma diferença desculpa houve uma diferença quando a gente coloca esses 3 grupos juntos comparado com o controle então somado esses 3 grupos com o controle viu-se que o tratamento complementar quer seja com carbo carbo-piroxicã ou carbo-feroccibe é melhor do que a sobrevida do paciente de controle esse foi o resultado estatístico que foi alcançado ali mas não houve comparado os 3 grupos qual grupo deles que foi melhor não se chegou a essa conclusão porque também é um estudo que a gente tem um número relativamente baixo de pacientes em cada grupo e aí logicamente qualquer aplicação de técnicas estatísticas às vezes fica dificultosa a gente obter um resultado mais claro mas de uma forma geral mostrou o benefício do tratamento complementar adjuvanta após a cirurgia para os carcinomas mamários que são mais agressivos um outro estudo também com carcinomas mamários também de alto grau então um pouco similar com aquele nesse estudo as cadelas foram divididas em 3 grupos depois da cirurgia mais uma vez então um desenho experimental parecido sendo que um grupo foi tratado com mitoxantrona que é um outro tipo de quimioterápico foram 8 cadelas que foram tratadas com essa medicação a cada 21 dias um outro grupo tratado com fircoxib sozinho 7 cadelas nesse grupo foram tratadas com 5mg por quilo uma vez por dia e um outro grupo que não recebeu tratamento que foi chamado então de grupo controle e aí ele avaliou dois fatores um que é o intervalo livre de doença e o outro que é a sobrevida no intervalo livre de doença é o tempo entre a cirurgia que eu tirei aquele tumor até o paciente apresentar uma metástase ou recidifra e a sobrevida logicamente é do diagnóstico até a morte daquele paciente a data do óbito causado pelo tumor especificamente então vamos ver como que foi o resultado o tempo intervalo livre de doença para o paciente com mitoxantrona foi de 14,3 meses fircoxib 21,6 meses e com controle 10 meses quando a gente compara esse intervalo livre de doença entre o fircoxib e o controle a gente vê um benefício dos pacientes que foram tratados com fircoxib tempo de sobrevida com quimioterápico 16,5 meses com fircoxib 19,4 meses e com o controle 12,7 meses tá aqui mais uma vez não houve uma diferença da sobrevida quando a gente compara os dois grupos de tratamento mas houve uma melhora em relação ao grupo controle né então não está muito claro se só o quimioterápico ou quimioterápico ou só o AINES vai conseguir aí trazer melhor resultado por esses estudos a gente não consegue delimitar mas claramente mostra um benefício aí do uso dos inibidores de cox-2 para as cadelas com carcinoma mamário certo esse trabalho aqui gente eu trouxe porque ele é bastante interessante também pra gente ter uma ideia do efeito né nesse trabalho eles estão avaliando a apoptose que é induzida pelo uso do fircoxib tanto em vitro quanto em vivo no carcinoma mamário então as células que estão entrando em apoptose que estão em processo de morte programada então no primeiro gráfico a gente tem o gráfico A e o gráfico B são duas culturas celulares de carcinoma mamário então eu tirei o carcinoma mamário do paciente mantive essas células em cultura no laboratório e aí eu vou utilizar isso para poder fazer os meus estudos então são duas culturas diferentes que são expostas então ao tratamento com fircoxib e a gente vê nesses dois gráficos nesses dois exemplos de cultura uma redução da viabilidade celular ou seja as células vão morrendo a partir do momento que eu vou aumentando a concentração ou tratamento com fircoxib então mostra que em vitro pelo menos eu tenho a indução da morte celular quando eu inibo o cox2 com a utilização do fircoxib e do lado direito do slide a gente tem aí D0 dia 0 dia 14 dia 14 que foi um trabalho feito em vivo então eles fizeram nas cadelas uma biópsia do tumor e aí avaliaram por um mundo estoquímica a caspase 3 que é uma caspase um indicador para gente de apoptose esses pacientes receberam 14 dias de fircoxib e foram submetidos a uma nova biópsia na verdade foi feita a cirurgia removeu o tumor como todo e comparou e viu-se que há uma diferença ou seja há mais células em apoptose após 14 dias de tratamento com fircoxib então um resultado bastante importante também para a gente mostrando que realmente a inibição do cox2 pelo fircoxib é eficiente tanto em vitro como no paciente em matar as células induzir a apoptose dessas células fazer com que essas células realmente entrem em apoptose sendo logicamente contribuindo para o não avanço da doença e o melhor resultado para esses pacientes certo? aqui eu trouxe um gráfico que eu comentei com vocês lá no início um exemplo de carcinoma inflamatório que como falei é um carcinoma mamário que fez uma metástase do tecido cutâneo um carcinoma bastante grave e agressivo vejam nessa paciente coitada o grau da lesão o quanto tem de lesão eritematosa ela chegou para mim ela tinha sido submetida a uma mastectomia mas o carcinoma nessa região axilar acabou infiltrando na pele e fazendo uma lesão lembrando aí que em pink desse gráfico é o que representa a expressão cox-2 nesses casos bastante inflamatórios veja essa lesão de perto como ela é bastante oxidativa ulcerada uma destruição bastante importante do tecido imagine o quanto de dor que tem esse paciente o protocolo de dor precisa ser muito bem feito uma lesão bastante visualmente aí a gente imagina o quanto isso está dolorido essa é uma gata que foi submetida também a mastectomia e que fez essa incidiva aí na linha de sutura a gente consegue ver na imagem até a linha de sutura ali então pouco tempo depois da cirurgia essa paciente já apresentou esse carcinoma inflamatório ou seja essas células infiltradas no tecido cutâneo que tem um crescimento uma disseminação bastante rápido a gente não tem nenhum trabalho clínico mostrando eficácia de quimioterapia ou de mesmo uma grande eficácia o resultado aí da composição de libidor de cox-2 com quimioterapia infelizmente os resultados são muito pobres em esses pacientes mas logicamente em muitos deles é montado um protocolo para tentar controlar a doença mas infelizmente os resultados não são muito positivos veja nesse caso o quanto que a gente tem de excitação nesse tecido bastante edema proliferação oscenação então um quadro também bastante avançado desse carcinoma inflamatório nesses pacientes esse aqui é um outro caso que foi submetido a mastectomia bilateral e aí já a lesão na face interna da coxa na região do abdômen bem ali na região do linfonodignal que foi removido certo? bom gente espero que com toda essa sequência de tumores que a gente conversou e de casos e trabalhos clínicos eu tenha mostrado a importância dessa inibição de cox-2 no tratamento dos tumores nos cães e tem um ponto que eu gostaria de lembrá-los para a gente poder fechar a nossa conversa de hoje que é a qualidade de vida o que a gente mais precisa promover para os nossos pacientes é a qualidade de vida e um dos pilares que a gente tem de qualidade de vida é o controle da dor infelizmente muitos veterinários ou até mesmo tutores por conhecimento acabam subestimando a dor que um paciente oncológico tem e os pacientes que tem tumores escutâneos inflamados infeccionados geralmente está associado à dor pacientes com tumores em cabeça e pescoço geralmente está associado à dor então tumores ósseos articulares não se fala o quanto está associado à dor alguns tumores também em abdômen que você tem uma expansão da cápsula estão associados à dor então faça uma boa avaliação do paciente em um exame clínico para identificar se ele tem dor aplique questionários de qualidade de vida de questionários de dor para a gente entender um pouco mais da vida desse paciente e o quanto que eu preciso utilizar para controle de dor e os aines os inumidores cox-2 eles têm um efeito muito importante na analgesia desses pacientes é um dos pilares muito eu diria fundamentais para a gente controlar além de uma série de outras medicações que a gente faz muitas vezes em associação mas não deixa de fazer a gente controla o tumor a gente também traz mais qualidade de vida para o paciente alguns outros pilares que eu coloco de qualidade de vida para o paciente estão apetite capacidade de andar interagir brincar e dormir e muitas vezes o apetite do paciente andar interagir dormir estão relacionados ao quanto de dor que eu tenho então se eu faço um tratamento ou um controle efetivo da dor do meu paciente eu consigo realmente trazer bastante qualidade de vida para ele além logicamente de independência de defecar e alimentar que aí são muitas vezes relacionados a alguns outros fatores certo? então qualidade de vida nunca deixem de lado e essa é mais um benefício que a gente tem com a utilização desses AINES no tratamento dos tumores nos cães para a gente fechar trouxe aqui um resumo geral de tudo que a gente conversou então por que a gente utilizar esses inibidores de COX-2 nos pacientes com câncer então eu diria porque a célula tumoral tem alta expressão de COX-2 e se eu controlar isso eu reduzo a progressão tumoral e reduzo a formação de metástase porque existem células inflamatórias no microambiente tumoral que também vão contribuir para a progressão tumoral e metástase e se eu conseguir reduzir isso também eu trago um ganho para o paciente e como eu disse por último eu vou também beneficiar eu vou trazer mais qualidade de vida para esse paciente que é um ponto de preocupação com certeza de todos os profissionais e de todas as famílias desses pets e aqui mais uma vez os tumores que a gente tem alta expressão que a gente pode usar e que eu acabei não conseguindo falar em detalhes sobre todos eles mas é importante saber que são oportunidades aí para vocês tratarem carcinoma mamário mais uma vez os células escamosas oral, cutano, nasal o hepato celular de bexiga renal, intestinal o hemangiosarcoma cutâneo o melanoma oral meningioma osteosarcoma e nos gatos não esquecer dos carcinomas mamários urotelial e também do carcinoma de células escamosas com isso gente eu vou ficar por aqui gostaria de mais uma vez agradecer a todos que tiveram até o final vendo esses slides eu deixei aqui à disposição o meu e-mail fiquem à vontade se vocês tiverem perguntas para nos mandar agradecer mais uma vez a Berger a VetSmart pela oportunidade pelo convite de estar aqui e agradeço a todos Olá pessoal tudo bem? Meu nome é Mariana Silva sou consultora técnica e faço parte do departamento técnico da Berger em Gilheim primeiramente eu gostaria de agradecer a excelente palestra do doutor Lucas e agora eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre manejo da dor e inflamação e claro para a gente também falar um pouquinho com vocês sobre o Previcocis vamos lá bom para a gente começar aqui eu gostaria de reforçar novamente com vocês a importância do manejo da dor né lembrando que a dor é uma experiência assessorial e até emocional que é muito desagradável e está associada a danos reais ou potenciais em tecidos na medicina veterinária a dor infelizmente ela foi negligenciada durante anos e a dor ela pode trazer consequências graves para aqueles indivíduos então a dor ela pode causar atraso na recuperação dos tecidos ela pode também levar a um aumento da pressão arterial alteração na coagulação e tem também uma influência muito negativa sobre o sistema imunológico daquele paciente então resumindo a dor ela traz aí um atraso na recuperação clínica desse paciente né e aí a gente precisa lembrar que o manejo da dor ele deve ser sempre realizado de forma multimodal então é necessário prever né prever a analgesia que é o que a gente chama de analgesia pré-impetiva ou seja se eu sei que aquele indivíduo vai passar por um procedimento doloroso então é importante que ele já seja medicado antes desse estímulo doloroso acontecer o ambiente ele também muitas vezes precisa ser modificado para que a gente consiga aí favorecer um ambiente muito mais propício para aqueles pacientes que sofrem de quadros de dor como por exemplo é o caso dos animais que sofrem de osteoartrite a gente também precisa se certificar sobre as causas que estão levando aquele quadro de dor no paciente como por exemplo os quadros de obesidade os quadros de paciente que tem doenças concomitantes então é importante a gente salientar e se antever a respeito dessas causas que estão levando aquele quadro de dor e claro o manejo dos indivíduos de forma individual e para isso é importante a gente lembrar também que a organização mundial da saúde ela tem a escada analgésica de dor onde como vocês podem ver aqui para todos os graus de dor os anti-inflamatórios não esteroidais eles acabam sendo indicados então desde a dor leve até a dor refratária os aines eles podem entrar aqui como terapia adjuvante para os quadros de dor e para isso a gente tem o previcox então o previcox ele é um anti-inflamatório não esteroidal ou seja ele é um aine a base de firococcibe pertence aí a família dos coccibes ou seja ele é um aine estritamente seletivo para cox2 e ele é um aine 384 vezes mais seletivo para cox2 e o que isso quer dizer naquela cascata de cox1 cox2 a gente sabe que a cox1 ela está mais envolvida com as funções fisiológicas já a cox2 ela está muito mais correlacionada com processos de inflamação e dor então um coccibe ele é um fármaco que age mais especificamente bloqueando os efeitos ali deletérios relacionados a cox2 ou seja agem inibindo a ação dessa enzima diminuindo o processo de dor e inflamação o previcox ele é indicado para cães e ele é indicado para o alívio da dor e da inflamação que podem estar correlacionados a quadros de osteoartrite as cirurgias de tecido mole cirurgias ortopédicas no geral cirurgias dentárias e quaisquer quadros de dor onde a gente precisa de um bom anti-inflamatório não esteroidal o previcox então ele está disponível em duas apresentações de comprimidos bisulcados até pouco tempo atrás os comprimidos eram sulcados e agora esses comprimidos eles são bisulcados em duas apresentações então de 57 e de 227 miligramas e é comercializado então em caixas com 10 e frascos com 60 comprimidos que é a embalagem econômica ou embalagem hospitalar quanto a posologia a dose recomendada do previcox é de 5 miligramas por quilo de peso corporal a cada 24 horas ou uma vez ao dia e o previcox ele pode ser administrado com ou sem alimentos ou seja os alimentos eles não interferem com a absorção a metabolização e a eficácia do produto e a duração do tratamento acaba ficando a critério do médico veterinário então basicamente o previcox de 57 miligramas é um para cada 10 quilos de peso vivo e o previcox de 227 miligramas é um para cada 45 quilos de peso vivo então aqui apenas para ilustrar para vocês como o previcox sendo bipartido ele acaba sendo muito fácil de ser dividido não necessariamente eu preciso de um aparelho para cortar esses comprimidos eles podem ser cortados diretamente com a mão sobre uma superfície mais dura como uma mesa por exemplo então apenas para ilustrar para vocês como os comprimidos divisíveis eles são fáceis de ser partidos bom o previcox então ele é rápido e eficaz no alívio da dor e da inflamação então ele é um AN rapidamente absorvido em 10 a 15 minutos amplamente distribuído ele é detectado no plasma já em 30 minutos tem ação analgésica e anti-inflamatória dentro de 1 hora e 25 e é aproximadamente 96% ligado às proteínas plasmáticas promovendo uma ação terapêutica por um período de 24 horas e é importante salientar que o previcox ele tem metabolização hepática com excreção via bile então reparem aí como o previcox ele é rapidamente absorvido com uma ação já analgésica e anti-inflamatória muito rápida favorecendo na terapia daqueles pacientes que sofrem de quadros desde dor leve a dor moderada e também dores graves o previcox ele também é fácil de administrar porque os comprimidos eles são bisulcados o que favorece na diversificação de pesos então ele atende animais desde pequeno até animais de grande porte o fato do comprimido ser bisulcado também favorece para que o tutor ele tenha aí uma dosagem mais precisa do medicamento que reduz também o custo de tratamento para esse tutor principalmente se eu estiver falando de uma terapia a longo prazo pode ser administrado com ou sem alimento conforme já havíamos comentado os comprimidos eles são mastigáveis e todos esses fatores juntos favorecem a uma maior adesão à terapia praticidade para o tutor e melhor aceitação do animal e aí eu trouxe um dado aqui importante para vocês que uma pesquisa de campo que a gente realizou 87% dos tutores eles afirmaram que os comprimidos mastigáveis de Previcocis eles são de fácil administração e também é importante frisar que apesar de ser um Aine um Coxib ele é um medicamento extremamente eficaz e seguro então ele tem alta potência analgésica com menos risco para o tratamento de pacientes com dor crônica é seguro para animais idosos bloqueia seletivamente a Cox2 preservando as funções fisiológicas da Cox1 e traz menos efeitos colaterais gastrointestinais relacionados à inibição de Cox1 lembrando que essa enzima ela está muito mais correlacionada a efeitos fisiológicos né e aqui pessoal só para a gente reforçar quanto ao tempo de utilização a gente não tem um prazo pré-estabelecido em bula então temos trabalhos aí evidenciando a utilização aí por 40, 90 e até 360 dias tá o frasco de 60 comprimidos ele acaba sendo bem interessante né porque ele também pode ser utilizado de forma hospitalar então ele pode ser utilizado dentro de clínicas e hospitais né fazendo aí então a introdução pelo médico veterinário facilitando a adesão à terapia por parte desse tutor traz também o maior valor agregado para o médico veterinário e o uso em longo prazo para pacientes com problemas ossoarticulares né porque acaba sendo uma embalagem mais econômica para esse instrutor do que se ele for comprar as caixinhas separadas com 10 comprimidos e aí só para a gente fechar aqui essa apresentação eu gostaria de trazer para vocês também os benefícios do Previcox como droga adjuvante na terapia das neoplasias que expressam COX-2 então foi falado aí durante a apresentação né mostrados vários trabalhos científicos que a COX-2 né no caso de neoplasias que expressam COX-2 essa COX-2 ela tem um efeito importante aí na evolução de determinadas neoplasias né então vários estudos eles estabelecem a importância da COX-2 na carcinogênese com evidências clínicas de redução tumoral diminuição de metástases e melhora na sobrevida quando a atividade dessa COX-2 ela acaba sendo inibida potencializando então os efeitos de outras modalidades terapêuticas como é o caso da utilização conjunta dos COX-IBS né em conjunto aí com as as quimioterapias então os dados dos estudos disponíveis apoiam claramente um papel emergente dos inibidores seletivos da COX-2 no tratamento paliativo de algumas neoplasias em animais de companhia bom pessoal então era isso que eu queria falar aqui pra vocês hoje muito obrigada mais uma vez até breve